E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo de Watch Dogs e vamos desbloquear a última torre do mapa. Pronto galera, chegamos aqui na torre. E agora é só encontrar o local para entrar. Bom, aqui não tem. Vamos dar a volta. Vamos olhar de fora. Tem outra câmera aqui. Achamos. Um local de energia por aqui. Conseguimos destravar ali a entrada. Agora tem que descobrir como subir ali. Vamos ver se tem alguma... Algum meio de entrar, subindo por aqui. Ótimo, conseguimos. Não entra por aqui. Deve ser pelo outro lado. Não entra por aqui. Deve ser pelo outro lado. Aqui também não... Vamos ver se a gente consegue ter uma visão melhor daqui de cima. É, o local para entrar é ali. Aqui galera, tem uma câmera de fora do prédio. E aí você pode acessar aquela câmera interna ali. Acessou a câmera interna, destrava a porta onde a gente estava tentando entrar. E agora é só ir lá de novo. Acho que é desse lado aqui. Não, não é. Então deve ser do outro lado. Vamos ver se é essa, não. Então é aquela outra. Só o último que sobra. Ué. Ah não, tem como vir por aqui também. A gente nem precisaria ter destravado aquela porta ali. Porque vindo por fora a gente conseguiu destravar a torre CTOS. Até o próximo vídeo galera. Vamos ver.